Tem exibição do clipe amanhã? Quando é que o clipe começa... A galera começa a ver o clipe? Ele vai para o web? Ele vai ser exibido amanhã? Daqui a pouco ele está conosco também. Em breve esperamos. Como é que vai ser a função do clipe? Amanhã ele é lançado. E a partir de amanhã à noite mesmo, quinta-feira, já está na web para todo mundo poder assistir. A gente vai lançar no Facebook, na nossa página. Em todos os meios possíveis estarão lá disponíveis todos os links necessários para poder assistir o clipe. Beleza! Então faz mais um som de bandinha de dadó aí. Qual é o presente de vocês, hein? Uma homenagem e convidar o pessoal do show. Eu te pedi, hein? A pessoal, os telepiscadores aí, todos em casa, para ter uma salva de palmas para o Zé Docinho, que chegou agora. Vamos lá. A gente veio Pra tocar no radar. Começou o programa e nada do Zé Docinho chega. Chegamos a pensar numa possível expulsão. Mas não ficava fácil. Afinal de contas, o Zé Docinho mora em nosso coração. E amanhã... Ele vai tá lá... No Ox, às nove horas, pra assistir o clipe que acabou de chegar. E vamos convidar a todos vocês. Para amanhã, irem assistir a nós outra vez. Vai ter o lançamento do nosso clipe. Tá bonito. As pessoas que tiram foto, fazem clique, clique. Vem aqui me ver. Vem aqui pra ver. Todo mundo. A banheira do Ox. Sinta a espinha. Arrepiando até o tos. Sinta a espinha. Obrigado. Muito obrigado. Este é o radar Com a nossa participação Três, quatro Beleza, 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 beleza Vamos fazer o seguinte Pra encerrar esse radar de hoje Que eu até perco na semana Que é terça-feira Amanhã nós temos um especial com replicantes Especial que a gente gravou no meio do ano passado Comemorando os 25 anos replicantes Tipo, a bandinha pode permanecer Pode rolar mais um número, um número final Pra encerrar Vamos aproveitar a presença, a chegada Valorizar todo o empenho do docinho Pra chegar aqui E a gente encerra com mais uma música ao vivo Da Bandinha de Dadó E amanhã tem especial replicantes no radar E quinta-feira a gente tá de volta ao vivão Com vocês, Bandinha de Dadó Tchau, eu fui Seguindo no ritmo de tudo novo Essa vai tá no nosso novo disco O que os palhaços fazem quando se encontram? 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 Eu não sei mais Eu não sei mais posso até Todos que lá foram não querem mais voltar O que os palhaços fazem quando se encontram? 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 É o que os palhaços fazem quando se encontram? O que eles fazem quando se encontram? O que os palhaços fazem quando se encontram? Mas o que eles fazem quando se encontram? O que eles fazem quando se encontram? Três, quatro!